Gente, canta em São Paulo Ou de uma rosa Pra tocar fundo no seu coração Canta com a gente, vai Eu sei que tem motivo pra me desprezar Saindo com os amigos e você ficando em casa E agora resolveu me dar o troco Por isso eu bebo, bebo e tô ficando louco Canta o refrão com a gente, não vou negar, vai Não vou negar, bebi demais Enquanto eu vi você na minha frente Tô feito um pouco, correndo atrás E agora vou sair da sua vida Eu sei que tem motivo pra me desprezar Saindo com os amigos e você ficando em casa E agora resolveu Agora sim ela resolveu me dar o troco Não aguento Por isso eu bebo, bebo e tô ficando louco Canta salvador, não vou negar Não vou negar, bebi demais Eu também Enquanto eu vi você na minha frente Tô feito um pouco, correndo atrás E agora vou sair da sua vida Não vou negar, bebi demais Enquanto eu vi você na minha frente Tô feito um pouco, correndo atrás Agora decidi E agora vou sair da sua vida De barbona De barbona Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga, gente, amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz ficar E rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga, gente, amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem ficar Nem rezar Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga, gente, amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz ficar E rezar Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga, gente, amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem ficar Nem rezar Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga, gente, amor não pega Pode falar que praga, gente, amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz ficar Me rezar Me rezar Pra quando der saudade a praga, gente, amor não pega Pode falar que praga, gente, amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem ficar Nem rezar Vai impedir você de vir me procurar Mais um episódio dessa série sem final Coisas do coração Coisas do coração Do coração Outra briga, outra confusão Quem é o mocinho, qual é o vilão? Arrocha agora, vá! Ele já tá moendo A vida continua Já saiu, já bebeu, já tá todo enfocado com boca de rua Ela está em outro nível Ela está em outro nível, escolheu não sofrer E ele lá achando que tem um super poder de esquecer Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ela sabe que ele vai voltar Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ela sabe que ele vai voltar Ele já tá moendo A vida continua Já saiu, já bebeu, já tá todo enfocado com boca de rua Ela está em outro nível, escolheu não sofrer E ele lá achando que tem um super poder de esquecer Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ela sabe que ele vai voltar Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ela sabe que ele vai voltar Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, a Gil Barbosa chora Ele chora Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora Ele chora Eu tô na fase da vida que o treino melhora e tá cada dia pior Só levando fora, ela ignora Só levando fora, ela ignora, eu tô só o pó A ruim assim, desse jeito, ó Minha cama tá mais dura que uma maca de emergência Não tem plano de saúde pra cobrir tanta carência Por favor, alguém me fala qual é o meu problema É desprezo, que chama né É maltrato, que chama né Todo dia é uma desculpa, sempre perco nesse jogo Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro É desprezo, que chama né É maltrato, que chama né Todo dia é uma desculpa, sempre perco nesse jogo Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro É desprezo, que chama né Minha cama tá mais dura que uma maca de emergência Não tem plano de saúde pra cobrir tanta carência Por favor, alguém me fala qual é o meu problema É desprezo, que chama né É maltrato, que chama né Todo dia é uma desculpa, sempre perco nesse jogo Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro É desprezo, que chama né É maltrato, que chama né Todo dia é uma desculpa, sempre perco nesse jogo Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro É desprezo, que chama né É desprezo, que chama né É desprezo, que chama né Gil Barbosa, a voz que apaixona Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de tipo pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Pois o seu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe eu vou saber Você tá pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chora Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem de porrada E dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de resaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Pois o seu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe eu vou saber Você tá pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremessa de paixão Que onde embriagada A fama que age porrada Sabe o que eu te desejo Que sopra e que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremessa de paixão Que onde embriagada A fama que age porrada E dos seus olhos Teçam lágrimas Com gosto de ressaca E dos seus olhos Teçam lágrimas Com gosto de ressaca Gil Barbosa A voz que apaixona Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto como você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu Eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto como você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Vai Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Quero seu irmão como cunhado Gil Barbosa A voz que apaixona Deixa a chave na janela amor Que hoje eu vou chegar em casa cedo Aposento o nosso cobertor Pode deixar que eu te aqueço Hoje a saudade vai morrer na cama No primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua última peça de roupa Eu te conto o resto embaixo dos lençóis Ganhando fama de casal safadinho E aí A rocha até tezinha E aí A rocha até tezinha lá Uh Se prepara Hoje a saudade vai morrer na cama No primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua A reclamação do vizinho A reclamação do vizinho É multa de condomínio E a gente ganhando fama De casal safadinho A rocha menina Rocha menina Oh Se a Gilmar Voz ao vivo Oh E mais sucesso pra galera Vamos nessa Sempre falando de amor Gil Barbosa A voz A voz Que apaixona Canta assim vá Quantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar o prazer sem o início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Eu só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Canta pra mim, vá É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Valeu, gente! E esse é mais um sucesso da gente! E você vai aprender a cantar com a gente pra ficar legal, tá certo? Salvador, vem com a gente, vem com a gente Assim, ó Eu quero estar aqui quando No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por me entrega a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Eu sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu A rocha, né? Gil Barbosa A voz que apaixona E essa vai pra galera de Santo Estevam Alô da Vitarana Alô da Juva A terra gostosa Vem com a gente No começo No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria Canta aí, vai De repente foi tudo mudando Uma força, um amor Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu Seu amor é meu E o meu amor é seu Oh! Oh!